Olá, eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. Bem, nós chegamos aí no outono, ainda nem começou o inverno, mas tem feito aí algumas noites frias, então resolvemos acender a lareira para espantar o frio e também retirar aí um pouco da umidade na casa. E claro que os gatos agradecem e eles, como se diz, cada um tem o sofá, né, para que eles possam deitar e se aconchegar aí no calor aí da lareira. Eu não sei vocês assim, mas eu sou uma pessoa muito friorenta, gosto da primavera, gosto do outono assim, mas não gosto de muito frio não. Mas em casa é assim que nós passamos as noites mais frias em Portugal e espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, o vosso comentário e desejo aí a todos um bom final de semana e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho